E aí galera, aqui quem fala é o Batman e no quadro Refazendo Animes de hoje iremos ver a história de um cara que foi reencarnado como um órfão pobre mas pelo menos ele se tornou o mago mais overpower o nome do anime como sempre vai estar na descrição desse vídeo mas se vocês quiserem ficar naquela discussão interessantíssima de qual é o nome do anime mesmo o nome do anime estando escrito ali embaixo, pode ficar pois isso rende comentários e comentários é igual engajamento a história começa com um protagonista chamado Haruto dentro de um ônibus se lembrando de sua infância de repente um acidente acontece e tudo fica preto quando o protagonista acorda, ele rapidamente percebe que ele não é mais Haruto e sim um garoto chamado Ryu esse garotinho chamado Ryu basicamente era uma criança mendiga que vivia junto com um bando de pessoas idiotas a vida do garoto era péssima ao ponto dessas pessoas não deixarem nem mesmo ele comer ao processar essas informações, a mente do personagem principal dessa história começa a ficar confusa pois ele se lembra claramente de ser um japonês chamado Haruto mas ele tem consciência de que agora ele é um mendigo órfão que tem o desejo de vingar o assassinato de sua mãe enquanto ele estava confuso, uma garota chamada Célia aparece e pergunta se ele viu uma menina de cabelo roxo essa menina sumiu já faz um tempo e a verdade é que ela é uma princesa o Ryu diz que não viu essa menina então a Célia que na verdade é uma maga checa a magia ao redor procurando resquices do poder mágico da princesa ao fazer isso ela fica chocada ao ver uma grande quantidade de magia ao redor do garoto mendigo sendo que a crença desse reino é que apenas os nobres podem usar magia após analisar a magia local, as garotas dizem que irão entrar na favela para procurar a princesa o Ryu abre sua boca e recomenda que elas troquem de roupa antes de entrar na favela assim elas não chamam a atenção das pessoas e também evitam problemas como a ideia do Ryu foi muito boa, elas dão uma recompensa ao garoto e depois partem para mudar de roupa ao receber uma quantidade enorme de moedas, o Ryu corre para sua casa lá ele é atacado por um homem desconhecido e só não morre por conta do saco de moedas esse mesmo homem que o atacou já eliminou as pessoas com quem o Ryu vivia ah, ainda bem né correndo risco de morrer, o Ryu começa a ver uma garota voando essa mesma garota de alguma maneira ensinou ele a usar magia assim, usando o conhecimento em artes marciais que ele tinha como Haruto e o seu novo conhecimento mágico, ele começa a lutar com o homem e acaba vencendo a luta facilmente após fazer isso, ele tira o capuz de uma pessoa que estava dentro da sua casa e foi assim que ele encontrou a princesa de cabelo roxo desesperada, a princesa pede para que ele a ajude e depois ela desmaia ao ver pessoas mortas então o Ryu pega a garota no colo e se dirige para fora da favela no meio do caminho, aquelas garotas de antes se deparam com ele carregando a princesa e nem mesmo permitem que ele se explique quando o verdadeiro culpado por tudo iria ser capturado um homem misturioso chamado Reis deu um jeito de matar o culpado na frente de todos dentro do castelo do rei, o Ryu começou a ser torturado por alguns guardas quando a princesa acordou, ela perguntou aonde estava o garoto que a salvou e a sua guardiã informou a ela que o garoto estava sendo interrogado a princesa diz que o mendigo a ajudou então ela e a sua guarda descem até o local onde o garoto deveria estar sendo interrogado lá elas encontram o menor todo amassado de porrada rapidamente elas liberam o Ryu e depois curam seus ferimentos usando magia depois de se curar completamente e se vestir muito bem o Ryu tem uma reunião especial com a família real lá o rei o agradece por ter salvo a princesa Flora como agradecimento, ao invés de dar um pote de ouro para o garoto e mandar ele embora o rei foi lá e permitiu que o nosso personagem principal estudasse na academia real do reino aceitar essa esmola do rei foi a pior coisa que o Ryu fez em sua vida pois somente os nobres e esnobs estudam dentro dessa academia real daí por ser um plebeu, o Ryu acaba sendo desprezado por todos principalmente por um grupo de garotos que sentem inveja dele na escola real, o Ryu acaba fazendo amizade com uma professora que no caso é a garota chamada Celia que deu um saco de moedas para ele antes infelizmente o protagonista entrou nessa escola sem nem mesmo saber ler porém com o esforço e algumas aulas particulares da Celia o Ryu aprende a ler e escrever não só isso, mas com o passar do tempo ele acaba se tornando um cavaleiro perfeito graças às lembranças que ele tem de sua vida como Haruto japonês, manjador de arte marcial, habilidade com uma espada, brabo dentro dessa escola, 5 anos duros e grossos de se aturar passam durante esse tempo, a Celia continuou sendo a única amiga do Ryu dentro dessa escola com o passar desses anos, o protagonista cresceu e ficou mais alto que sua professora e depois de provar a sua força a um professor de porradaria o Ryu é chamado para participar de um torneio um nobre chamado Alfonso ficou tentando fazer com que o Ryu não participasse mas o comandante dos cavaleiros, mestre da porradaria, diz que o personagem principal é forte o bastante para isso no torneio, o Ryu luta contra aquele guarda que o torturou há muitos anos atrás nesse momento, o protagonista aproveita para lutar usando toda sua habilidade assim ele desarma o inimigo e ganha a disputa rapidamente quando a Celia procura o Ryu para comemorar, ela acaba vendo ele conversando com uma outra garota e assim a professora fica com ciúmes no dia seguinte, durante uma aula de magia, alguns estudantes se implicam com o Ryu porque ele não consegue usar a tal da magia nesse momento, a professora corre para defender o seu querido Ryu mostrando que nenhum aluno de fato já domina completamente a magia o que ninguém sabe é que a magia que o Ryu aprendeu a usar é completamente diferente da que as pessoas desse reino usam a dele é mais quebrada, coisa de protagonista anime, bagulho overpower mais tarde, eles vão para uma floresta treinar o objetivo era andar de um canto a outro pensando em trapacear, o nobre Alfonso pega um mapa da área escondida como ele era o capitão do grupo, ele mandou todos usarem esse atalho para chegar no destino mais rápido enquanto eles faziam isso, aquele homem misterioso de antes observava o grupo de longe porém quem o cara estava mais observando, era o garoto que estava atento a cada uma das armadilhas que no caso é o Ryu enquanto o Ryu era obrigado a carregar a bolsa de todos os nobres o grupo dele acaba lutando contra goblins e vencendo a luta com facilidade mais a frente, o mapa do garoto snob deu ruim e todos param em frente a um penhasco ao ver que os goblins foram derrotados, o mago misterioso decide enviar alguns orcs para atacar os estudantes nesse momento alguns garotos ficam desesperados assim um garoto acaba escorregando de leves e acaba esbarrando na princesa bastou apenas um toque do garoto para a princesa ser arremessada no penhasco nesse momento o Ryu ativa o seu aprimoramento corporal e consegue salvar a princesa mas ele acaba caindo no lugar dela após ser salva, a princesa é obrigada a se focar nos orcs depois que os orcs são derrotados pelos estudantes os nobres e esnobes que sempre invejaram o Ryu começam a culpar ele pela queda da princesa nesse momento o Ryu já havia escalado o penhasco inteiro então ele acabou ouvindo os garotos armando contra ele a princesa tentou mostrar a todos o que realmente aconteceu mas infelizmente ela não conseguiu ao ver isso o Ryu pensa em fugir para Yagumo a terra natal dos seus pais desse mundo lá todos tem cabelo escuro e olhos apertadinhos indo para lá ele também ia poder concretizar o seu objetivo que é vingar a morte de sua mãe quando ele estava para ir embora um monstro touro extremamente forte aparece os estudantes começam a lutar porém todas as magias que eles usam acabam sendo inúteis contra o monstro então antes de partir o Ryu salva novamente a princesa do ataque do monstro e depois de um x1 um pouco demorado ele consegue separar a cabeça do touro gigante de volta ao reino o filho do duque que empurrou a princesa junto ao seu pai conseguiram jogar a culpa de tudo que aconteceu no Ryu assim o protagonista plebeu começa a ser caçado por todos no fim desse dia o Ryu foi até a sua única amiga se despediu dela e prometeu enviar cartas usando o nome de Haruto a primeira coisa que o Ryu faz em chegar em outro reino é mandar notícias para a professora Célia nesse novo reino ele procura por mantimentos para seguir com sua viagem ao parar para comer em um local o Ryu fica surpreso ao descobrir que o macarrão desse mundo se chama pasta para conseguir os mantimentos o Ryu vai até uma guilda de comerciantes lá ele adquire alimentos enlatados e chama bastante atenção de uma garota chamada Lott ao sair da cidade o Ryu é atacado por uma criança semi-humana a garotinha consegue envenenar o protagonista mas ele usa suas habilidades desconhecidas para se curar depois disso ele cai na porrada com a garotinha e vence a luta ao ser imobilizada a pequena começa a chorar falando que não deseja morrer então o Ryu vai lá e bota ela para dormir enquanto ela dormia o protagonista foi lá e removeu a coleira de escravidão que ela estava usando quando a garota acorda o Ryu pergunta o porquê dela ter feito isso então ela diz que um nobre mandou ela matá-lo ao questionar mais a garota o Ryu descobre que ela era uma escrava daquele nobre esnobre que o acusou de tentar matar a princesa o nome do garoto é muito horrível então não quero nem tentar falar vai sair errado agora que o Ryu quebrou a coleira dela ela está completamente livre o personagem principal aconselha a garota a ir até o reino das feras lá ela vai poder viver tranquila com liberdade, satisfação, alegria e emoção quando o Ryu tenta meter o pé e se afastar da pequena ela fica perseguindo ele então ele decide cuidar da garota chamada Latifa até ela chegar em um destino agradável durante a viagem o Ryu acaba descobrindo que a Latifa também é uma humana reencarnada nesse mundo não só isso mas ao acampar dentro de uma grande floresta a garota dorme e sonha em voz alta assim o protagonista acaba ouvindo ela falar de Tóquio logo o cara chega à conclusão de que ela estava no mesmo ônibus que ele depois de acabar com os pesadelos da garota usando magia ele ouve alguns sons do lado de fora e decide ir verificar do nada um lobo aparece e o deixa cego com um flash de luz não só isso mas várias garotas semi-humanas começam a atacá-lo quando o Ryu descobre que os inimigos estão tentando salvar a garota semi-humana que está com ele ele até tenta se explicar enquanto se defende dos golpes porém ele acaba sendo derrotado e preso em uma cama quando a Latifa acordou do seu sonho ela correu até o Ryu e explicou toda a situação para as pessoas com isso a mulher mais velha do local ordenou que ele fosse solto depois em uma reunião com os anciões desse local o protagonista pede para que eles cuidem da Latifa daí como a garota é muito apegada ao protagonista ele irá viver nessa floresta durante um tempo até que ela se acostume com as pessoas que vivem ali depois de combinar em fazer isso o Ryu acaba conhecendo a divindade dessa floresta o nome dela é Drias e ela sente algo muito especial dentro do Ryu ao conferir o que habita dentro do protagonista dessa história a Drias descobre que o Ryu é portador de um espírito divino porém a divindade dentro dele está dormindo quando os anciões descobrem isso eles passam a acreditar que o Ryu é um tipo de existência divina com isso o cara passa a ser tratado igual a um rei nesse local tendo até mesmo três garotas vivendo com ele somente para cuidar dele e da Latifa o Ryu aproveita essa estadia na floresta para aprender a usar melhor as suas habilidades então ele treina sua magia desconhecida melhora suas habilidades com a espada e também conquista o coração de várias garotas assim ele acaba vivendo um ano inteiro de paz e tranquilidade nessa floresta eu já vivi ali pro resto da minha vida enquanto o Ryu vivia sua vida de boas aquele mago obscuro do reino, o tal do reis foi até um ninho de monstros acompanhado de um aprendiz lá ele roubou o ovo de alguma criatura mágica depois de fazer isso, uma legião de monstros fortes começam a persegui-los com o passar de um ano, o Ryu e a Latifa passam por uma cerimônia e depois disso os dois passam a ser considerados membros oficiais dessa vila eles recebem até mesmo uma festona após se tornarem membros oficiais quando o protagonista decide contar para a Latifa que ele irá ir embora dessa vila pois o seu objetivo é ir até o local onde ele nasceu e vingar a morte de sua mãe a garota acaba não aceitando muito bem a decisão dele nisso ela foge para dentro da floresta depois disso, o mago obscuro manda seu servo engolir uma pílula protetiva e deixa ele sozinho com um animal de transporte para poder fugir e o ovo que eles roubaram enquanto os monstros vão atrás do ovo, o mago obscuro chamado rei foi até a toca dos largatos voadores e começou a roubar todos os ovos dos monstros após concluir o saque, ele destruiu uma bolinha vermelha e isso fez com que mais uma pessoa morresse dessa vez foi o servo leal dele o homem que no momento estava voando no grifo cai igual bossa no chão perto da Latifa nesse momento, o ovo dos monstros também cai por lá e se quebra o largato voador chefe chega e começa a atacar a Latifa a garota começa a fugir dos golpes dele quando o largato voador chefe iria acertar a garota, o Ryu aparece e a salva depois disso, o protagonista começa a bater um x1 contra o monstro e depois de alguns golpes, ele consegue derrotar o largato voador quando as guerreiras descobrem que ele matou um wyvern negro sozinho elas ficam assustadas provavelmente elas ficaram assim porque elas acreditavam que o Ryu não era tão forte como o wyvern mais forte de todos foi derrotado, os outros monstros recuaram assim o Ryu conseguiu salvar a vila de um possível ataque depois disso, o protagonista história resolve seguir com sua viagem no dia seguinte, ele se despede de todos e promete ajudar a vila caso ela esteja em perigo antes de partir, o Ryu recebe muitos presentes e o presente mais útil de todos foi um objeto que permite ele armazenar coisas dentro de um espaço mágico esse aí foi um presente perfeito, guardou muita coisa, brabo, queria, queria enfim, esse resumo fica por aqui, se você quiser a continuação dele, por favor não esqueça de deixar o like, beleza? Conto contigo aí